Eu quero prestar minha total solidariedade aos trabalhadores em educação do Acre que estão em greve, porque se sentem abandonados pelo governo do Estado, num dos momentos mais difíceis da vida nacional e da vida do Estado do Acre. Os professores têm feito um esforço enorme para dar conta de atender alunos. Tem professor no Acre atendendo online pelo menos 10 turmas nessa área da educação. E o professor se virando para pagar sua internet com muito sacrifício, se virando para comprar novos equipamentos. E o governo do Estado não tem dado importância a esta reivindicação e esta luta dos trabalhadores em educação do Acre. Eu quero fazer um apelo aqui ao governador Gladys Cameli. Pare, sente, converse com os trabalhadores em educação. Não adianta entrar na justiça, pedir a ilegalidade de uma greve como o senhor conseguiu. Isso não vai resolver o problema de educação no Acre.